3 Jornadas para o Fim do Campeonato Apenas 9 pontos em jogo, mas ainda tanto por decidir. Tudo começa sexta-feira com o Lille de Mónaco. Todas as hipóteses ainda estão em aberto para os do Principado. Liga dos Campeões, Liga Europa ou até ficar de fora dos lugares europeus. Domingo, Paris Saint-Germain-Trois. O Parque dos Príncipes recebe um dos jogos de consagração e este é frente a um adversário que nunca venceu em Paris. E a jornada termina quarta-feira. Nantes-Rennes. As esperanças na Liga dos Campeões estão depositadas na difícil deslocação ao oeste francês. De sexta-feira à quarta. A magia. As decisões da Liga Francesa passam por aqui. Tudo em direto e em exclusivo na Zappligon. Fricônicas. incidents. Fricônicas. 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 Obrigado.